Olá, a ideia aqui é fazer uma série de vídeos onde nós possamos mostrar em alguns momentos estruturais da cultura ocidental de que forma que o outro é visto, ou seja, de que forma que é concebida a alteridade nesses momentos e, encaminhando para o contemporâneo, como que nós conseguimos pensar a alteridade hoje e de que forma o modo que nós vemos o outro ou a alteridade interfere nas nossas ações mais cotidianas de cada um, cada uma de nós, mas também nas nossas ações políticas sociais. Vamos lá? Bem, se nós aceitarmos aí a divisão clássica feita na cultura ocidental, nós podemos dizer que a cultura ocidental é dividida entre Grécia Antiga, Roma, Cristandade Medieval ou, se você quiser, o nascimento do cristianismo no ocidente, como nós vamos falar, depois o renascimento e a modernidade. Aí uma discussão se há pós-modernidade ou não, nós vamos partir da perspectiva de que não há pós-modernidade e depois vamos explicar o porquê. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar apenas do primeiro momento, que é o primeiro momento da Grécia clássica, Grécia Antiga. Pois bem, diz que a Grécia Antiga, ela inicia aí, enquanto cultura, a partir da chegada de quatro povos básicos aí, que são os Acádios, Eórios, Dórios e os Jônios. Isso acontece por volta do século XII a.C. Do século XII a.C. até mais ou menos no século VIII a.C., esses povos, de alguma forma, vão, primeiro, tentando se relacionar e configurar algo em comum para que haja ali uma cultura comum, que nós ainda não temos a cultura grega nesse momento. Então, nesse período do século XII a.C. até o século VIII a.C., há ali uma conjugação de elementos comuns, culturais. Os dois grandes elementos culturais são a mitologia, por um lado, e o idioma grego, por outro lado. Então, o que esses quatro povos comungaram para formar a cultura grega foram essas duas características, esses dois fundamentos culturais. Pois bem, se nós pegarmos ali, e é o que mais nos interessa ali, a partir do século VI a.C. até o século V a.C., Idade Clássica da Grécia, é onde nós conseguimos ali a grande contribuição grega para a nossa cultura ocidental. Qual seja? A primeira delas é a concepção da razão como logos. O que é o logos? É uma razão que é capaz de compreender o ser e de expressá-lo. Dois momentos de compreensão do ser e expressão do ser. Isso ocorre a partir do método dialético para a compreensão do ser. Então, necessariamente, a razão do logos é uma razão dialética. E a expressão do ser se dá pelo idioma grega. Isso é muito importante porque nós vamos compreender aqui, primeiro, que há uma razão específica capaz de compreensão do ser e de expressão dele mesmo. E, portanto, aqueles que não são capazes dessa compreensão e expressão do ser dessa forma são os chamados bárbaros. Pois bem, são aqueles que balbuciam, aqueles que não falam bem o grego e não dominam o logos ao mesmo tempo. O próprio grego foi concebido como um desdobramento do logos. Tudo bem? Essas reflexões se dão ali desde Parmênides até Aristóteles, sobretudo, mas também continuam até hoje. Bom, o que é importante nós percebermos aqui e que eu já disse? É justamente que aquele que não é capaz do logos, que não é capaz de compreender o ser e de expressá-lo a partir do grego, é o bárbaro, é o outro qual nós, os gregos, devemos civilizá-los. Portanto, nós temos uma compreensão de quem somos, uma compreensão do ser e, se nós somos e aqueles que não são como nós, eles não são e, portanto, nós devemos civilizá-los para que eles sejam. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa série de vídeos, que é justamente a constituição da cultura grega do logos, de onde decorre uma das outras principais heranças gregas para a nossa cultura, que é a democracia, que é justamente onde o ser das coisas se expressam, onde os cidadãos podem, de fato, vislumbrar esse ser socialmente, que podem conversar sobre esse ser socialmente, que podem escolher os rumos da polis a partir dessa compreensão e expressão desse ser. Bom, espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos, portanto, falaremos sobre os outros momentos, recortes aí, nós, para analisar a questão da alteridade na cultura ocidental, sendo eles, repito, a cristandade medieval, o renascimento e a modernidade. Muito obrigado. Se gostou, inscreva-se no canal, curta o canal e ajude a divulgar. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.